o meu tv box como você pode ver e eu tô apetando no botão ó tá vendo a luzinha aqui assistindo ó aqui é o botão que ligar tá vendo e ele não está ligando tá vendo tá vendo ó não está ligando ó tá vendo não está ligando é muito simples se você tem um livro epóxi que tá assim é muito simples uma coisa que tu vai ver se tu não vai tocar a pilha porque o controle está bom a pilha tá porque vocês podem ver que tá a luzinha está acertando tá vendo então o conteúdo tá bom que tu vai ver se pra vim aqui ó aqui atrás vai tirar o cabo de energia do tv box tirou tá vendo ligou e vai colocar vai tirar e colocar tirei e colocou vai esperar um pouquinho tudo ele vai automaticamente ligar tá vendo só ligou a luzinha assim a luva a luz ali ó acho tá vendo ele vai ligar fazer o a marca da minha tv box que é MU Live Cold não tá para ver por causa da caridade né ele já carregou né tá vendo tá gostando que tá aparecendo aí a de iniciação de do Android que o tv box como você sabe ele é Android ó tá ligado e vou pegar o controle aqui para vocês vê ele que ó dá para fazer escutar bolinho ó tá vendo tá funcionando aí eu não sei porquê quanto a gente tá isso mas enfim tá tá feito funcionando certinho e é isso comente aí se o seu aparelho já aconteceu isso com você comente aí e não esqueça o seu like tá bom é muito importante deixa o seu like aí e é isso galera valeu falou o sobre o leosto Power po o le110 ... o le까요? o leão! o leão? Obrigado.